Boa tarde a todos, a Santa Paz de Deus, tá? Vamos ler antes de iniciar essa aula, o risco também vai ficar apostado para vocês, mas antes da gente iniciarmos essa aula, tá certo? Vou ler aqui uma mensagem rapidinha para vocês. Confie em Deus e tenha esperança que em breve Ele fará com que o seu sorriso volte ao seu rosto, tá certo? Então tenha fé que muitos alcançaram maravilha pela fé. Então acredite que esse sorriso vai retornar o seu rosto. Em nome do Senhor Jesus, guarda essa palavra no seu coração, tá bom? Vamos iniciar aqui essa aula. Esse risco vai ficar postado aí gratuito na minha página, pintando com alegria, gente. Os riscos, a maioria dos riscos aqui eu posto lá, tá certo? Grátis para quem quiser pegar. Então corre lá e lá também tem muita aula, tá certo? Vamos começar com essa pintura da Páscoa, né? O pessoal aí pediram e eu achei uma boa ideia pintar um motivo para a Páscoa. Eu vou fazer aqui um esfumado bem leve, tá? Fazer um esfumado bem leve, até com o amarelo. Aliás, vou utilizar um pouquinho do azul, do azul mar, certo? Vou usar um pouco do azul mar só para fazer, ó, tiro o excesso e venho só puxando aqui um pouquinho, ó. Eu quero pouco, por quê? Porque o ovo da Páscoa já tem muita personalidade. Então eu venho fazer só esse esfumadinho. Tiro o excesso da tinta do pincel, ó, você que está iniciando, tá? Eu faço isso, ó, com muita calma. Tiro esse excesso, aí vou secando aqui para essa tinta ficar um pouquinho, ó. O pincel está só sujo. Eu venho aqui, ó, de baixo para cima. Cuidado para não manchar, tá? Ele é só para sair essa... Pronto, está feita aí a nossa parte. E já vamos para o ovo da Páscoa. Eu sempre falo nos meus vídeos, para quem não me conhece, meu nome é Jairo Silva. Eu sempre falo nos meus vídeos sobre as famílias das cores. Se eu vou pintar algo de violeta, eu tenho de ter o quê? Um tom mais forte e um tom mais fraco, não é verdade? Então, eu já pego um tom, ó, eu vou com violeta. Vamos começar com violeta. Eu pego violeta médio, não pego um violeta tão escuro, porque eu tenho de ter uma cor para contornar, tá certo? Então, vamos lá. Com muita calma, nunca pense que você não vai conseguir. Em nome de Jesus, você vai conseguir sim. Ó, vamos lá. Peguei aqui o violeta, o pincel normal, acho que é o pincel número 12, porque também eu não comprei com numeração. Mas é o número 12. E venho aqui, ó. Preenchimento normal, tinta no pincel. Você que está iniciando aí, tá? Às vezes surge muitas dúvidas, a pessoa fica com bastante dúvida, mas não se preocupe. Pode perguntar aí que eu, quando eu ver a mensagem, eu irei responder. Tá bom? Outra coisa, o tecido que eu estou trabalhando é uma pompeline, né? Eu compro tecido só para fazer vídeo. Mas você pode usar o tecido de saco mesmo, tá? Tem várias marcas boas aí. Ó, vou pintar logo as partes dessa cor, né? Que o ovo da Páscoa é bem colorido. Então, eu vou pintar essa parte. Vou pintar essa. Só preenchendo. E venho para essa. E o que é que vai acontecer agora, gente? Em um lado desses dois, em um desses dois lados, o ovo tem uma luz, né? Você pode pegar tudo, vai ter iluminação, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? De lado, tudo tem volume. Então, o que é que eu vou fazer para dar volume aí? Vou pegar uma cor clara para colocar essa luz. Vou pegar o branco. Um pouquinho do branco. E venho, escolho o lado. Vou colocar desse lado, ó. A luz está batendo aqui. E já dou uma clareada aqui. Que é a luz que está batendo nessa parte toda. Ou seja, em todas essas tintas, essa luz vai bater, ó. Para dar um efeito legal. A gente vai e faz sempre a união. O que é que a gente vai fazer agora? Nessa parte de baixo, para dar um... Aliás, se a luz está batendo desse lado, desse outro lado é o quê? Sombra. Então, a gente pega o violeta mais escuro. Venho aqui já fazer o contorno. E já coloca um pouquinho de sombra. Olha que legal. Já vai ficando. Violeta. Esse violeta aqui, ó. É mais escuro. Então, eu venho aqui. Já passo o contorno. E venho dar um toque. Não passo para lá, porque ali é luz. E aqui, sombra. Vocês vão ver como é fácil pintar esse ovo da Páscoa. E olha como ele já vai ficando legal, né? Olha o volume que o branco deu. Vamos pegar outra cor. Eu vou trabalhar agora com o rosa ciclame. Então, eu tenho de ter o quê? Uma cor mais forte que o rosa ciclame. Rosa ciclame. A gente vai preencher toda essa parte. Então, você que está iniciando, eu tenho certeza que você vai conseguir pintar essa pintura. Quem tem dificuldade com o pincel, gente, já vende, né? Na internet, pincéis. Ou então, em papelaria, pincéis já lixado. Porque os pincéis, ele é bom lixar. Quando ele vem novo, não dá para pintar, tá certo? Porque ele vem muito, muito pelinho, né? Muito grosso, muitas cerdas. Então, a gente acaba não conseguindo pintar. Essa borda aqui, não se preocupe, que depois eu vou dar um acabamento lindo nele. Vocês vão amar. E agora? Agora, vamos dar um tom, né? Fazer, seguir a luz. Vamos colocar o branco também nela. Para dar um volume, uma luz. Ó. Ó. A luz desse lado. E o ovo vai ficando, né? Redondinho. Esse outro lado, a gente dá uma escurecida. Então, eu vou com um pouquinho, ó. Do amora. Que o amora é mais forte que o rosa ciclama. Então, tem toda essa família de cor. Que é onde muita gente se atrapalha, né? Eu fiz um vídeo anterior, mostrando o vídeo do copo de leite. Ele mostra um pouco dessa família de cores, né? Por exemplo, se eu pego um violeta médio. Esse aqui, violeta cobalto. Tem outro violeta mais forte que esse, né? Que é o pai dele. Então, a gente tem que pegar. E qual... Tem que pegar essas paletas. E qual seria o filho? O lilás, ó. O lilás é o filho do violeta. Então, tem essa família. Vou pegar aqui o amora. Ó. Tá vendo que ele é um tom a sorte que o rosa ciclame? Então, ele dá aqui para o contorno. E eu venho dar uma mesclada desse lado, que é mais escuro. Aproveito e passo já aqui, ó. Nesse beirar um pouquinho. Então, é bem simples essa pintura. E ele vai ficando essa belezura. Vamos agora com tons azul. Aliás, esse aqui ainda vai mais, tá? Esse rosa ciclame. Rosa ciclame vai aqui embaixo. É uma paleta de cores fria. Eu deveria ter colocado um esfumadozinho um pouquinho mais quente. Mas, como eu quero deixar aqui como se fosse um céu, né? Por isso que eu coloquei o azul. Essas luzes, gente, esses efeitos, é o que tira ele, solta ele do pano. Não deixa ele como se estivesse reto. Isso que dá o 3D, não é verdade? Vou pegar mais um pouquinho do branco. Colocar aqui também. Tá chegando já aqui no pé. Então, a gente tem que ter mais cuidado. Faça a união. E vou dar uma retocada aqui, ó. Nessas luzes. Para dar mais volume ainda. Faça a união. Tá vendo o volume do ovo? Como vai ficando legal. E vamos pegar agora o azul. Azul mar. Tem de ter também um pai para ele, né? Uma cor para dar sombra nele. Poderá pra dar sombra nele. Música Com muita calma você vai conseguindo, né? Não precisa pressa, não precisa a gente se preocupar, é um momento de distração, né? Coloca um hino de fundo, Deus vai guiando os seus passos, guiando. Através de uma pintura assim, Deus dá até uma libertação, não é verdade? A gente coloca um hino, fica na comunhão com Deus e Deus dá até uma libertação. Às vezes de uma causa que a gente nem esperava. E olha que lindo ele vai ficando, ó. Outra coisa, gente, temos de ter cuidado com a combinação de cores. Eu utilizei aqui tudo cores fria, né? O lilás, coloquei o azul, coloquei esse rosa ciclâmico também que é frio. E o branco para dar o volume. No azul, Jário, vai ter o branco, vai também, né? Que ele não é dividido, ele é um ovo todo. Então, isso aqui é como se fosse emendado nessas outras partes, ó. Então, vai ter o mesmo volume dos demais. E a gente faz aquela união. Vai ficando lindo, né, gente? E agora? Agora vamos pegar o quê? Um azul mais forte, um pai para esse azul. Qual é? O azul turquesa. Vamos pegar aqui o turquesa. E a gente vem aqui, ó. Passa o contorno. E vem dando uma cor aqui. Já passando. Faz aqui a união. Um pouquinho aqui. Olha que lindo. Eu esqueci de colocar um pouco aqui, não foi? Do violeta escuro. Vou pegar o violeta escuro e colocar um pouquinho. Esse de baixo eu não vou colocar luz, né? Porque aqui já está embaixo dos elementos. Então, eu só escureço. Professor, e esse outro contorno todo? Esse outro contorno, se você não quiser fazer com a própria cor, O que é que eu vou lhe indicar? E as bolinhas dali, a tinta dimensional. Certo? Vamos fazer aqui as bolinhas que tinha aqui. Deixa eu ver se ela está saindo. Tinta dimensional, tá, gente? Tinta dimensional, tá, gente? Que lindo. Vamos colocar uns aqui, ó. Cada um desse a gente coloca um. E vai ficando assim. Aí, vamos pegar essas outras todas com a dimensional metálica. Essa é prata, né? A metálica, com metal. A gente tem que ter cuidado. Não pressiona ela muito. Para não ficar os lados muito altos. Se sair muito assim, a gente dá um jeitinho, ó. De retirar, tá? E vem todo esse contorno. O que é o ovo da Páscoa? Porque o ovo da Páscoa é bem animado, né? É uma pintura... No azul, vou colocar uns... No azul, vou colocar uns... Pronto. E finalizamos. Para não ficar também muita informação, né? Apesar que ele já é para ter muita informação, né? Que é o ovo da Páscoa. E agora, vamos aqui, ó. Fazer essas florzinhas e essa grama. Primeiro, a graminha que está por baixo. Eu vou fazer ela com batidinhas. O que é batidinha? É uma técnica que eu pego um pincel maiorzinho e vou só batendo, ó. Vou pegar o verde pântano, que é um verde escuro. E eu venho, ó... Dando essas batidinhas. Depois, eu venho clareando essa batidinha. Então, isso é batidinha. Só batendo com esse verde pântano. Eu vou fazer ela com batidinha. 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 E vou agora fazer com ele mesmo Alguns arabiscos Com ele mesmo Depois eu venho com outro Pego aqui Só com o pincel fininho O pincel número 8 Você toca aqui E vem puxando alguns Colocar aqui também Fazer do outro lado Para ficar parecido Só puxando Fazer aqui Aquele arremate Pronto E agora vamos clarear Esse verde Com a mesma técnica De batidinha Vamos pegar um verde Mais calmo Que é o verde Pinheiro Ou verde grama Você pode utilizar E venho com a mesma técnica O verde Obrigado Agora ele não aparece Aparece pouco O que a gente faz? A gente vai dar uma iluminada nele Com o amarelo Com o amarelo canário Amarelo canário Você pega e volta lá Com as mesmas batidinhas Dando uma clareada Na sua vegetação Na mesma técnica de batidinha Vamos dar uma organizada Se tiver aquele pincel leque Fica lindo com ele também Mas se você não tem como eu A gente se vira com o que tem Olha que lindinho E agora vamos fazer as folhas Depois a folha Com o próprio pinheiro Vamos fazer essa folha Vamos fazer aquela tecnicazinha Que a gente utiliza assim Puxa um lado Aliás a folha Puxa um lado E volta fechando aqui O outro lado Puxa aqui um lado Tinta para um lado Venho do outro lado Faço o biquinho E fecho o outro lado Deixo aberto só Esse pouquinho no meio Pego aqui tinta de um lado Puxo para cima E venho com tinta de cima Para baixo Venho aqui Puxo o talinho do meio Tintinha para cima Volto a tintinha de onde? Do outro lado Aqui Ela fica assim mesmo Camuflada Até porque está dentro de Puxa aqui Do outro lado E agora a gente Vai utilizar o que? Um pouquinho Do marfim Não vou utilizar o branco Vou com o marfim Na onde? Nas partes Que ficaram brancas A gente preenche Preenche E puxa o excesso Para cima Volta aqui Do outro lado Fazendo o mesmo Que eu fiz desse E vou dar um toque Nesse Só porque Por causa da vegetação Tá bom? Para destacar Tá vendo? Só puxar Tracinho do meio Puxo E dou um toque aqui Só uma luz Tracinho do meio Puxo o excesso Volto aqui Tiro o excesso É uma folhinha Que não precisa ser Bem Trabalhada Não precisa ser Aquela folha Tão Trabalhada Peguei muita tinta A gente tem De ter controle A quantidade De tinta Puxo o tracinho Do meio Puxo o excesso Venho Do outro lado Vou pegar um pouquinho Desse marfim Vou dar um toque Nesses talos E agora Vamos pintar Essas flores Essas flores Eu vou pintar Com a cor Rosa Vou utilizar Rosa Cadê o rosa chá? Aliás Vou usar o rosa Escuro Preencho Aqui fica lindo Também Se a pessoa Fizer umas Margaridas Daqui a pouco Vamos fazer Umas Branca Espero que o vídeo Não fique Muito grande Mas é porque A gente tem Que passar tudo E não pode Passar tudo Correndo Gente Não se esquece De se inscrever No canal Para dar aquela Força E curtir Também Se você curtiu A pintura Deixa aí Seu like Que isso Dá uma Grande força A gente Quando eu faço Isso O que é que eu tenho De ter Gente Família Da cor Rosa Qual a família Dela O rosa Bebê Para clarear E para escurecer A gente Vai pegar O O Púrpura É isso Cadê o púrpura Aqui Deixa eu pegar Ele Cadê o púrpura Achei Olha bem Como é fácil De baixo Para cima Eu vou dar uns Toques Só de baixo Para cima Nessas florzinhas Também Para não precisar Ser tão detalhada Com púrpura De baixo Para cima E a gente volta Pega um pincel menor Pincel número oito Se você tiver Dificuldade Se você tiver dificuldade Com pincéis Grande Pega sempre Os menores Tá bom Para Dar o acabamento Nessa flor Pega o Filho A cor filho Que é o rosa Bebê Para não utilizar O branco Porque o branco Deixa a pintura Um pouco sem vida Ó E venham Só contornar Aqui ó Tinta na pontinha Do pincel E puxar Para baixo Puxo É uma florzinha Bem simples Lembrando Que aqui é mais Para quem tá Quem quer aprender Tá iniciando Na pintura Eu sempre procuro Facilitar os vídeos Ou para quem quer Aprender mais Um pouco Também Aprendizado Nunca é demais E a gente Sempre aprende Com os demais Eu também Me inspiro Muito no pessoal Aí Também quero mandar Um grande abraço Para o meu amigo Roberto Ferreira O pessoal Às vezes Chama lá no meu zap Achando que eu sou Roberto Ferreira Ele é meu amigo Gente Um cara muito abençoado Que Deus abençoe Ricamente ele E a família dele E a todos aí Que me acompanham O meu humilde trabalho Né? Deus te abençoe Olha que lindinho Né? Ficou camuflada Que é uma cor Mais forte E ali Uma cor mais Viva Agora eu vou fazer O miolo Para o miolo Eu vou utilizar O ocre ouro O ocre ouro Só preenche aqui De ocre ouro Colocando Da forma mais fácil Possível Só que preenche Deixa até tinta Em relevo Pego agora O sépia Para finalizar Pego o sépia Venho nessa parte De baixo Só tocando Também E no meio Dou um toque Também Venho aqui Dou aqueles toques Chego aqui no meio Também dou um toque Tá vendo? E tá feito aí A nossa flor Agora como eu prometi Para você fazer Uma margarida branca Né? Para dar Uma vida Com o branco Vamos fazer Um Pega o pincel Deixa eu mostrar aqui Pego a tinta Pincel número 8 Pego aqui E puxo Toco Puxo Vou puxando tudo Para esse ponto Várias pétalas Dando algumas Envergadinhas Uma margarida Vamos fazer outra Aqui Metade de uma Duas Vamos dar uns toques Aqui Para dar mais uma vida Olha que linda Vai ficar uma aqui Só puxar Gente Você marca um ponto E fica puxando Com o branco Para esse meio Agora tem que ser Uma puxada rápida Ó Glória Debória Antes Antes Pude Assim Ao meu Senhor Então Olha aí, que lindo ficou. E vamos colocar, né, o miolo para elas. Vamos pegar o amarelo gema, vou colocar só com o amarelo gema, o miolinho nelas. Para não ficar também muita informação. Coloque em abundância, tá? Tinta em abundância. E está aí finalizado o nosso ovo da Páscoa. Espero que você tenha gostado, tá bom? Deixe aí o seu like e muito obrigado pela companhia. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau. Tchau.